Eu estou muito chateado, estou muito decepcionado com o live que houve do Kuduro. O Kuduro não se canta com banda, por favor. Não inventam história, o Kuduro não se canta com banda. Não inventam história. Vocês que querem organizar o live dos Kuduristas, que é para se aproveitar da nossa audiência, o Kuduro não se canta com banda. Aquilo foi uma pouca vergonha. Por isso é que vocês estão vendo as redes sociais, ninguém está a comentar. Aprendam conosco. O Kuduro você pensaste hoje, uma letra, foste no estúdio, gravaste, a música também saiu hoje. O momento que o Kudurista ia querer ensaiar, é o momento que está procurando comida para dar nos seus filhos. O Kuduro não se canta com banda, por amor de Deus. O Kuduro atua-se ao vivo. Você chega no palco, mete a tua música, simplesmente o microfone é que fica aberto. O Kuduro não se canta com banda, não inventam. Os próprios Kuduristas também que estavam atuando, não tinham conhecimento disso. Estavam sem batalhos próprios. O Kuduro não se canta com banda, aprendem. Canta-se ao vivo, porque o Kudurista não ensaia como se fosse um roquista. Pela próxima, perde mais experiência. Nós os fazedores que temos conhecimento disso. Em Angola, nunca ouviu essa pouca vergonha de atuar com banda Kuduro. Procurar também o dia seguinte, por favor. Não estragam Kuduro. O Kuduro não se canta com banda, é o vivo.